Parabéns Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Com Deus ao seu lado, um novo porvir Que a vida lhe seja um eterno sorrir Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Com Deus ao seu lado, um novo porvir Que a vida lhe seja um eterno sorrir Muitas felicidades, muitos anos de vida Que a vida lhe seja um eterno sorrir Que a vida lhe seja um eterno sorrir Obrigado.